Agora nós vamos cantar a canção flor do meu jardim. Vamos lá, Vitor? Vá! Vídeo! Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi que esta flor não seja assim Não sei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Olhos da flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Olhos da flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse jornada com aquele Eu criei a linda pernodinho Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada 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 É saluto aí, ó